Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Então, só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham em diálogo com o Brasil, né? Já explico, enfim, melhor do que é isso, dentro do campo da curadoria em artes visuais. Ou seja, são conversas com curadores brasileiros, que, enfim, nascidos no país, que aqui seguem vivendo, curadores nascidos aqui que vivem fora do país também, e curadores estrangeiros que trabalham no Brasil já há algum tempo. Esse canal, então, enfim, começou nesse momento de pandemia, né? Em junho de 2020, e ele busca ter uma diversidade de depoimentos no que diz respeito à geração, né? Idade de entrevistados e entrevistadas, as regiões geográficas onde eles vivem, as práticas curatoriais deles e delas, e também os seus lugares identitários. Enfim, dito isso, temos aqui, do outro lado, uma presença muito ilustre. Queria agradecer, como faz todo mundo aqui, o tempo, disponibilidade, interesse, etc., dele. E queria manter uma tradição aqui, que é pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente um pouquinho, para a gente poder começar a conversar. Bom, alô, Rafael! Eu agradeço demais a participar desse projeto, também é uma honra. Olá, eu sou Diógenes Chaves, nasci numa cidade próxima aqui a João Pessoa, e migrei para cá em meados da década de 60, ainda criança. E sobre essa coisa da definição do que eu sou, isso é complicado, porque a gente poderia gastar um tempão só falando nisso, mas eu prometo ser breve nesse assunto, porque, primeiro, é a questão de que, aqui no Nordeste, você, pelo menos muita gente da minha geração, bate o escanteio e corre para cabecear. Isso quer dizer que você acaba ocupando várias funções em função da carência de especialistas. Depois, porque também tem uma coisa que eu sempre costumo brincar, quando alguém pergunta o que eu sou de fato. e eu digo curador, artista, organizador de exposições, crítico de arte. Então, eu mesmo fico em dúvida disso, e tem uma amiga arquiteta que ela resume bem melhor. Ela diz que eu sou um pato. O pato no sentido de que é uma ave que tem várias características, mas nem todas são geniais, diria assim. O pato não nada essas coisas todas, não voa essas coisas todas, também não é bom de andar. Então, eu estou mais nessa do pato. Acabo fazendo mil coisas, ou várias coisas, mas não necessariamente o melhor delas. Acabo não dando o melhor delas em função disso, do que eu falei anteriormente, que é a localização e a minha geração. Mas eu gosto. Como artista, eu me acho editor. Eu estou mais para editar aquilo que muita gente já fez. E como curador crítico, eu estou mais assim como um organizador, um coordenador. Acho que alguém até já disse isso, uma espécie de organizador de exposições. Embora lá na frente venha a palavra curadoria. Mas é isso. Sou isso? Eu acho que sou isso. Olha só, eu queria manter uma outra tradição aqui, então. E, enfim, começar como eu começo sempre, que é perguntando como que era a sua relação com as artes, nesse sentido amplo, durante sua infância e adolescência. Por quê? Porque quando eu olho essa trajetória, se não me engano, se eu me corrija e falava uma bobagem, você é muito jovem, em 1974, começa a fazer alguns estudos em artes visuais relacionados com a FPB, depois você faz alguns cursos na FUNESC também. Enfim, então eu queria entender o que te levou ali, não sei se antes da sua mudança para João Pessoa ou já depois, a se interessar por arte em sentido amplo. Você teve algum episódio? Como é que foi esse o encaminhamento, digamos assim? Bom, bem no começo, eu acho que é aquela natural afinidade da escola com as artes. você faz trabalho nas escolas. E desses trabalhos executados, desenhar um cartaz ou uma personagem para uma aula de história, para um evento na escola, veio o interesse da minha mãe, que eu acho que, nesse caso, ela procurou uma escola de arte para crianças ou para adolescentes, mas na ideia de ocupar o meu tempo, porque seria uma forma de evitar que eu estivesse na rua, sem fazer nada e tal. E ela me deu essa ocupação, tem um vizinho artista plástico lá, e aí ele recomendou essa escola, a COEX, ela é da universidade, então era uma atividade de extensão da universidade. A escola ficava no centro da cidade e tinha aula de tudo, de música, porque foi daí que nasceu, basicamente, a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Tinha aula de música, tinha de cerâmica, de artes plásticas, em forma geral, e história da arte, que era incrível, porque o professor de história da arte era um colombiano que, até um dia desse, antes de morrer, ele não falava português. Então, imagina as aulas de história da arte com slides, apostilas, e um colombiano falando um portunhol lá não entendia nada. Mas isso foi o primeiro momento. O segundo, ele se dá quando eu descubro na Funesc uma espécie também experimental de ensino de arte, que eram as ilhas de criatividade por causa daquele espaço cultural enorme. Então, naquela praça, é um projeto de Sérgio Bernardes, então, ele imaginou ilhas de criatividade desenvolvidas para aulas abertas. Era uma aula aberta, uma ilha, então, você estava fazendo aula de desenho ou pintura e o público assistindo àquela atividade. Então, isso fazia parte do projeto do Sérgio Bernardes para o espaço cultural. mas o que eu acho que o despertar ele vem em outro momento após isso, após a Funesc, que é o NAC, que está entre o primeiro momento, o primeiro momento da Coex, entre ele e a Funesc. Porque o NAC, amigos e colegas da Funesc, antes já disso, e por causa de técnica de serigrafia, que também tinha aula na Funesc disso, que eu me interessei muito, eles falaram do NAC. No primeiro momento, eu fui e não entendi nada. Havia uma instalação que eu não sabia nem da palavra o que era a instalação. Então, foi um horror, porque a primeira atividade que eu vi foi a bolha de Marcelo Nietzsche e, na verdade, era uma obra que envolvia o público, crianças principalmente, interessante que fora do prédio tinha um monte de estudantes, crianças, bem jovens mesmo, fazendo bolha de sabão, bolha de sabão como uma espécie de leitura daquela bolha. Só o termo, a palavra bolha. E a bolha, por causa do ar, uma coisa não tinha a ver com outra, mas era parte do educativo. Então, aquilo ali foi muito estranho, porque eu achava que, de certa maneira, artes plásticas se resumia à pintura, fotografia, gravura e desenho, escultura. Não imaginei que aquilo também é artes plásticas. E eu achei horrível aquilo. Eu era um acadêmico. Eu tinha estudado desenho e pintura lá na COEX, naquele tempo, eu tinha estudado história da arte. E aí, como assim? Você vê aquela experiência e, na programação, você via que ia acontecer outras coisas, mais estranhas ainda. Projetos, alguns não foram executados, mas nomes que eu nunca também ouvi falar, como Sildo Meirelles, Tunga, Mário Cravo, Neto. Era uma turma grande. Bom, aquilo ali, eu não gostei daquilo, de forma assertiva, não gostei, achei, mas eu fiquei perguntando aos colegas lá quando é que seria a próxima, né? Quando será a próxima? A próxima vai ser o quê? Se foi uma bolha, que você entrava na bolha, você entrava e você tinha sensações de cor, e era uma coisa meio de um pula-pula, não sei se você conhece com esse nome. É um pula-pula, então é meio aquilo, e você ia andando, as crianças todas, então é meio o labirinto de Helio de Sica, você percorria um caminho. Então aquilo é muito estranho. Então, esse momento em que eu não gostei e passei a ter interesse foi, eu acho que foi um ponto fundamental. Me fez procurar saber quem era, quem são esses artistas, o que é que essas pessoas estão fazendo, e eles ofereciam um ateliê, aberto, tem uma série de atividades para a comunidade. Isso era interessante porque o projeto, aquele projeto não era só para a academia, não era só voltado à universidade. Ele tinha mais uma relação também com o entorno do prédio onde estava localizado o NAC. Então aquele ponto ali foi para mim, não necessariamente foi aí que eu decidi trabalhar com arte, ou viver com arte, mas que tipo de arte? quando eu rompo totalmente com essa coisa chamada pintura. Eu até era um razoável pintor de coisas abstratas e tal, mas eu rompo com isso e eu procuro a partir daí me interessar por esse mundo. Entendi. Agora, como é que se deu então, já que você falou aí, claro, do COEX, já falou um pouquinho do Núcleo de Arte Contemporânea, que até o Paulo Sérgio Duarte comenta um pouco na entrevista dele, enfim. E já que você começou a rascunhar um pouquinho uma fala sobre a FUNESC, eu queria que você falasse mais exatamente como é que foi essa sua passagem não só pela FUNESC, digamos assim, mas mais pela gravura também, que tem esse dado que me chama muita atenção na sua trajetória e quando a gente falava sobre algumas suas curadorias, a gente vai voltar nessa questão e essa sua relação com a gravura. Você passou pelo ateliê do Alcides Ferreira, né? Sim. E me parece também, claro, que a gravura é, enfim, não sei se vou falar uma bobagem aqui, mas parece que a gravura é a linguagem, é a mídia na qual o seu trabalho como artista visual também se desenvolve mais, né? Então, como é que foi esse seu encontro, a sua relação via FUNESC, via Alcides Ferreira até você se perceber ali como um artista da gravura também? Inicialmente, é uma coincidência isso, mas é tudo que tem a ver com o NAC. Logo depois daquele momento, os primeiros anos do NAC, ali em 79, 80, teve no NAC um cara que na época era um cara muito importante da arte brasileira chamado Claudio Tosi. E Claudio Tosi veio de São Paulo para fazer uma atividade num festival de inverno que acontecia na cidade de Areia. Areia é uma espécie de Petrópolis, é uma cidade que fica no brejo, perto do caminho para Campina Grande, uma cidade de um clima muito agradável, que tem uma relação fortíssima com os engenhos de cana-de-açúcar e com o Zerro Fino. Você sabe o avô, o tio-avô de Zerro Fino, que se chama Zerro Fino, tem engenhos e a Casa Grande, tudo fincado lá em areia. E ele tinha esse festival que, na época, esse festival nem tinha hotel. Areia não tinha hotel nesse tempo, então todo mundo ficava nos conventos, nas instituições religiosas. E era um festival genial. Para ele, vinham, eu acho que personalidades da cultura brasileira. Estou falando dos anos 70, dos anos 70. E Claudio Tosi, num desses festivais, veio para oferecer, veio junto com um técnico em serigrafia, porque Claudio Tosi produzia, na época, aquelas famosas serigrafias do papagaio, entre outras obras importantes de Tosi. Ele fez uma expulsão no NAC e um cara chamado Laércio veio como técnico impressor de serigrafia. E Alcides foi o cara convidado para ser o auxiliado auxiliar. Porque ele fazia ponte. Alcides era um cara que dominava a técnica de serigrafia aqui, mas era um cara da parte publicitária, um cara ligado mais à questão do mundo publicitário do que à arte. Ele começou ali a fazer também gravuras em serigrafia para artistas. Ficou amigo de Laércio e, algum tempo depois, eu encontro Alcides e passei a frequentar o ateliê dele. Então, o interesse por serigrafia artística, porque ele sabia que eu era um jovem estudante de engenharia, de arquitetura, eu era ligado aos artistas. Então, ele me pegou mais para a atividade da gravura em serigrafia e não necessariamente para as coisas que ele fazia, camisetas para políticos, essas coisas na área publicitária. E ele era professor na FUNESC naqueles cursos que eu havia feito de desenho, de serigrafia com ele nesse tempo. Então, eu passei a ser aluno e também assistente dele. Só que ele era um cara, era não, ele é um cara muito bruto, um cara que até tem um apelê de brucutu, um cara muito grosso, mas um cara gente boa. E ele, erraram o nome dele num catálogo, botaram Alcides Soares, o nome dele era Alcides Ferreira. E ele, com raiva, deixou de ensinar lá, porque ele disse que aquele que estava escrito ia para a história, aquele catálogo ia para a história. E aquele cara que estava escrito ali não era ele. Então, ele brigou com todo mundo, resultado, e recomendou ficar no lugar dele. E eu passei de ser, de assistente, passei a ser professor de serigrafia. Ora, o professor de serigrafia, junto, tem uns professores todos de pintura, de desenho, de gravura, de outras coisas, de xilografura, que eram artistas. Eles não eram, como eu disse, os cursos livres, naquelas ilhas de criatividade. E isso surgiu, nesse meio tempo, a chance de eu trabalhar na coordenação, ou seja, porque eu era disponível mais do que os outros até. Então, eu passei a trabalhar na parte administrativa da coordenação de artes plásticas como um ajudante. e, nesse tempo, aconteceu, nos finais dos anos 80, algo interessante que é, veio por causa de um intercâmbio entre o Brasil e a Alemanha, especificamente entre a Paraíba e a Alemanha, porque a mulher que fazia a coordenação disso era paraibana, casada com um cara muito importante da Alemanha, de Berlim, e propôs uma espécie de intercâmbio com uma grande exposição da Alemanha, de arte contemporânea ou, melhor, pintura, basicamente, não pintura contemporânea. E essa exposição circulou em algumas cidades no Brasil, grande exposição, com obras enormes, começando na Paraíba porque era a terra natal dela. Essa exposição caiu como uma luva naquele espaço que tem lá na Funesc, que é o mezanino. Ora, o mezanino tem mil metros quadrados. Ele parece aquele humano, parece aquele espaço todo do humano. Então, se você colocar uma engenharia de módulos, de painéis, você transforma aquilo em uma grande exposição, um grande museu. E aconteceu essa exposição vinda da Alemanha, contêineres e contêineres com obras enormes, coisa que a gente nunca via na Paraíba, que eram pinturas murais, quer dizer, pintura de de um metro e meio, dois metros, três, de altura, quatro, cinco, montadas, às vezes, chassis enormes e, às vezes, trípticos. Então, essa exposição precisava de mão de obra. E eu passei a trabalhar, a ajudar a montagem. E aí vem aquela coisa do que a gente chama da província, que é muito interessante. Os artistas da Paraíba ficaram com ciúme dessa exposição e foram ao governador, foram ao governador e disseram, olha, você gasta uma grana para essa exposição de alemão, um monte de artista alemão que não tem nada a ver com a Paraíba, e como é que ficamos nós, os paraibanos? Como é que fica a pintura paraibana nisso e tal? Só que o governador era um cara erudito. Esse governador, você tem uma ideia, o doutorado dele em filosofia do direito foi feito na Alemanha. Então, ele falava fluentemente alemão. Ele era compositor clássico também. Ele que trouxe Eleazar de Carvalho para a Paraíba. Veja só que loucura. Eleazar de Carvalho, o maestro premiadíssimo brasileiro, cearense, sediado, estava lá vivendo nos Estados Unidos. Ele convidou e o cara passou a ser maestro convidado, regente principal da Orquestra Sinfônica da Paraíba, que é outro capítulo. Então, ele, acabou dizendo, então, vamos fazer aquela amostra que chamava Arte Atual de Berlim e ele inventou uma amostra chamada Arte Atual da Paraíba, que era para responder. A Paraíba faz isso a segunda vez. A primeira vez foi lá com os modernistas de Pernambuco. Eu não vou fugir do tema, não, mas os modernistas de Pernambuco, Vicento Rebo Monteiro e companhia, fizeram uma expulsão na Paraíba que foi boicotada. E aí, em compensação, os artistas da Paraíba deram a resposta, porque era uma expulsão de arte moderna que era uma heresia. E eles deram a resposta e montaram um salão paraíba de obras, obras acadêmicas, domésticas e tudo. Então, era uma resposta ao modernismo, que foi a nossa contribuição. nos anos 20, eu acho que 27, por aí, essa expulsão, Vicento Rebo Monteiro e a irmã Fedora, eles capitanearam. Eu diria que tinham 120 telas de obras modernistas, vanguarda de artistas pernambucanos. E a Paraíba fez uma mostra com 200 telas de pinturas de marinhas, de retrato, de casario, entendeu? Aquilo que a gente chama assim de palhaço lacrimoso, aquele palhaço preto velho. A gente fez essa besteira. Então, a segunda bobagem foi essa, quando a gente quis dar uma resposta com arte atual paraibana. Por quê? Porque aí seria um momento de organizar uma curadoria, de fazer um estudo, um planejamento, mas isso se tratava de uma obra governamental. Não tinha tempo para fazer isso. E aí, a ideia era estar todo mundo dentro. Achou-se uma saída para essa questão da seleção, que era os jovens ou os menos conhecidos teriam que ser selecionados e os outros teriam que ser convidados. Ora, todo mundo queria ser convidado. Foi confusão, coisa de província, briga, amigo do governador. Então, apareceu gente que eu nunca vi como artista e de repente estava lá como convidado, porque o governador, o deputado e os selecionados. Eram basicamente jovens, alunos, como sempre isso acontece, as mulheres e jovens são amadores. Então, eles têm que ser selecionados. Isso foi também lá na Nita Malfate e sabe disso. Bom, essa arte atual paraibana acabou usando o mesmo repertório e o mesmo material museográfico dos alemães. Os módulos, os painéis enormes, a iluminação. Bom, e a ideia foi essa, era dar uma resposta, dizer, nós também temos chiclete e também temos banana. Quer dizer, a gente tem que mostrar aos alemães que a gente... Então, vários artistas nunca tinham pintado telas com mais de três metros de quatro de largura. Muitos artistas. E muita gente perguntou, e depois da exposição, você vai fazer o que com essas telas? Porque não temos museu, não temos colecionadores, nem temos espaço, vai botar onde essas obras? Então, foi apenas um arrobo da gente mostrar, de certa forma, para os alemães que a gente era capaz de fazer pinturas enormes, grandes pinturas, painéis, nípticos, todo mundo, até eu fiz um díptico. Bom, isso significou um sucesso, porque, como eu disse, era uma coisa governamental e, logo depois, teve a segunda Arcató paraibana, a Bienal. Foi em 88, a próxima foi em 90. E aquele projeto com a Alemanha continuou, não com exposições mais, mas com workshops. Passou a ser uma palavra muito comum naqueles anos, nos anos 90, especialmente. workshop, então, juntava artistas de São Paulo, teve aqui, por exemplo, aqui na Paraíba, um grupo de alemães e um grupo de brasileiros, mas dos brasileiros tinha reserva, claro, tinha reserva local, então, tinha que ter três, quatro paraibanos, mas outros artistas que estavam, por exemplo, Alex Fleming teve aqui, junto com Cosme, vários artistas, Luiz Hermano, artistas brasileiros, sediados em São Paulo, escolhidos, evidentemente, por alguma curadoria, que eu acho que foi o Museu de Berlim. Um artista e curador que se chama Dieter Huckhaber, esse cara acabou tendo cidadania aqui, ele acabou comprando casas aqui e ficou morando seis meses aqui, seis em Berlim. E lá em Berlim era um cara importante, ele foi diretor do museu da cidade de Berlim, o Museu Municipal. E lá ele fez exposições de Antônio Dias, exposições importantes de artistas brasileiros. Então, era um cara que adorava arte brasileira. E Dieter, eu tenho para mim que foi ele o curador desses workshops. Ele escolhe os artistas e tal. Pessoas importantes também se associaram a Dieter, por exemplo, Tereza de Arruda, entre outras pessoas, trabalharam, colaboraram nessa coisa, porque, de repente, a Paraíba virou um... virou... Estado Irmão da Alemanha, sabe como é? A gente passou a ter a possibilidade de artistas ganharam bolsas para estudar em instituições da Alemanha. A mãe de Marlene, a família de Marlene Almeida, nos anos 90, criou um centro de artes visuais chamado de Artes Tambiá, uma casa lindíssima ali na Praça da Independência. E ela passou a abrigar, além de oferecer cursos livres, passou também a abrigar esses resíduos dos intercâmbios, escolas de Berlim, artistas de Berlim, artistas da Paraíba. Foi uma das escolas fantásticas nos anos 90 para todos nós. Mas o que eu estava dizendo é que a participação minha nessas duas exposições me deu, de certa maneira, uma experiência administrativa. Então, eu passei a montar a exposição, eu passei a... de repente, saber como é que organiza, até eu fiz a coordenação editorial do material gráfico, porque alguém tinha que ir na gráfica acompanhar toda essa parte. E, ao mesmo tempo, quer dizer, eu era jovem, ou seja, eu já tinha a disposição, então, eu até ficava na dúvida, eu não sou um artista do mercado, eu não tinha aquela arte paraibana na veia, que é aquela coisa mais figurativa. Então, eu era de uma linha mais abstrata, então, eu sabia que, para mim, ia ser muito difícil eu conseguir vencer como artista, eu tinha que tentar outras áreas. Então, uma das áreas já estava decidida, eu gostava de trabalhar na parte administrativa. Em paralelo, veio a gravura. Como assistente de Alcides, eu passei a produzir gravura para todos os artistas. Essas duas funções, elas foram fundamentais, porque elas me aproximaram de uma geração anterior à minha. Artistas mais velhos começaram a me ver como aquele cara jovem ali, ele está tão disposto, tão entusiasmado e também está fazendo gravura. De repente, fazer gravura naquele tempo era como fazer dinheiro. Você fazia uma série de serigrafias e as lojas de decoração se encarregavam de distribuir. Então, era um bom negócio. Era um bom negócio. isso foi muito questionado na época, porque alguns artistas achavam que a serigrafia das técnicas de gravura era a mais permissiva, era a mais que poderia ser falsificada. Por exemplo, até hoje, há uma porrada de gravuras de Volpe que dizem que não é de Volpe. Há gravuras de Chico da Silva, lá do Ceará, que dizem que não é dele. Então, está no limiar entre, muito complicado, o que é que, por exemplo, um artista morto, de repente, tem uma série de gravura dele. Como assim? Quem vai assinar? É meio estranho. Então, a gravura, infelizmente, era técnica que era feita por um impressor. Porque você sabe das outras técnicas de gravura, o artista, ele põe a mão na massa, principalmente a litografia, a xilografia, a gravura em metal, o impressor, ele ajuda, ele tem um apoio técnico, ele é o cara que entende daquilo ali, recomenda, mas quem faz a gravura ou quem faz a matriz é o artista. Na serigrafia, não. Na serigrafia, é o impressor serigráfico. O artista, ele produz um layout e submete o layout ao impressor. Tanto que eu fiz uma gravura para um artista abstrato que, quando ele foi assinado, ele disse que nunca fiz isso aqui, isso aqui não é meu, não, eu não vou assinar isso, não, quem assina isso é Diógenes. E eu disse, cara, eu assino se você assinar, porque aí é uma parceria. Eu fiz uma obra, talvez eu tenha feito, de fato, mas eu fui baseado, essa obra é baseada na sua, tem uma relação, uma leitura. Diria que é uma leitura do layout que você fez, porque você sabe fazer uma obra abstrata com tantos nuances de cores, é coisa para o artista impressor cubano, o japonês que faz isso. Aqui no Brasil, a gente está oito, dez cores razoáveis para uma serigrafia. Então, uma obra muito abstrata, abstrato, informal, ainda por cima, um Tomi Otaki, o Manabu Mabe, é complicado fazer uma serigrafia desse povo, por causa das nuances. A serigrafia trabalha com cores chapadas. Então, trabalhar na administração relacionada às atividades culturais e fazer gravura, como eu disse, me aproximou às pessoas. Então, eu virei uma pessoa popular. As pessoas sabiam que eu era. Isso foi fundamental para, na década de 90 em diante, eu começar a trabalhar. Já aí, aí tem uma coisa interessante, eu fui para a prefeitura. e na prefeitura havia um projeto, que foi o primeiro projeto que eu fui coordenar, não era curador, era coordenar, que era um negócio muito louco. Você sabe que, na década de 80, Paulo Bruschi e Daniel Santiago, eles criaram uma mostra internacional de outdoor. A cidade de Recife ganhou outdoors de artistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Isso, naquela leitura de Paulo Bruschi e Daniel da Arte Correio. Então, as pessoas mandavam o desenho, alguém executava, o pessoal de publicidade executava e botava os outdoor na rua. Então, esse material Arte Dó, com esse nome Arte Dó, que é uma leitura da palavra outdoor, a gente acabou incorporando, graças a um cara chamado Unha Dejara Lisboa, que faleceu ano passado. E Unha Dejara também é fundamental, é um parceiro querido de Paulo Bruschi e era a ponte aqui na Paraíba de Paulo, do grupo de Paulo, dessa leitura da Arte Correio. Então, a Unha Dejara está na prefeitura, me convida, e o primeiro trabalho que vou fazer é organizar uma exposição de outdoor com o tema Paixão de Cristo. Imagina, imagina a loucura. Não sei se você lembra, mas João Pessoa tem no centro da cidade uma lagoa. Para quem visitou João Pessoa sabe que no centro tem uma lagoa. Então, imagina ali 15 altidós em volta daquela lagoa, naquele anel externo da lagoa, cada um representando uma das estações da Paixão de Cristo. Então, basicamente, foi isso. A gente fez uma espécie de curadoria, convidamos os artistas e cada um sorteou, cada um pegou uma estação. E aí, todo mundo foi para um galpão, para um ginásio de esportes, executar aqueles altidós com a supervisão dos caras da publicidade, a gente colocou no chão, pregou o altidó inteiro no chão, todo mundo desenhou naquela escala lá e depois ele foi colocado na rua. Isso coordenado por Paulo e Daniel. Eles vieram para a Iba para esse trabalho. E tudo bem, Semana Santa vai inaugurar isso, só que tem um problema aí, é que o artista, ninguém perguntou para o artista qual era a orientação religiosa dele, todo mundo convidou o cara. Então, alguns artistas deram a sua opinião e isso criou uma polêmica, deram a sua opinião, ou seja, quem era ateu, quem era contra, isso para uma cidade provinciana como João Pessoa, que tem uma tradição religiosa, como todo o Nordeste, como todo o Brasil, enorme. Nesse tempo não existia esse pessoal aí das seitas e tal, era só tudo católico, fervoroso. Então, você imagina uma paixão de Cristo que mostra um Cristo andrógeno. A primeira questão foi essa, um Cristo andrógeno, um Cristo que nem era homem nem mulher. Então, como explicar isso à minha tia, ao padre, ao acebismo? Então, essa exposição foi achincalhada, as pessoas ameaçaram, toca fogo nos outdoors. E o pior não é isso, é que inocentemente, eu sou da fase do curador que se autoconvida também. Tem essa turma aí, então eu faço parte. E eu fiz um outdoor que era a crucificação do Cristo. Como eu sempre trabalhei, como eu falei antes, como editor, eu não crio nada, eu pego o que está aí e vou modificando. Eu peguei um Cristo de um clássico, de um pintor clássico, Velázquez, por exemplo, e peguei só aquele detalhe do Cristo com os braços abertos na cruz, só que eu pintei a camiseta Beba Coca-Cola. Quer dizer, uma bobagem, uma coisa pop, que era a minha cara, que eu adorava, mas quem é Beba Coca-Cola? Cara, um radialista convocou a população para ir queimar, queimar o outdoor. Isso, um dia de chuva, tremendo dia de chuva. Ora, como eu era um artista jovem e ainda por cima, e por causa disso, desconhecido, então ninguém sabia quem é esse cara. Ainda bem, se fosse um cara conhecido, eles podiam ter feito coisa pior. Eu me lembro de Charles Hebdo, por exemplo. Então, essa coisa toda, ela estava dentro de um evento que começou a ter questionamentos da cidade, mas movimentava a cidade. Então, eu acho que aconteceram ainda quatro edições, quatro edições dessa paixão de Cristo, mas todo mundo sabia que ia ter um ou outro artista que não ia seguir, vamos dizer, a pintura religiosa. Ninguém ia pintar um mural em homenagem à queda de Cristo, em homenagem para refletir. Todo tipo de coisa teve. Então, teve outdoor que foi queimado, alguém foi lá e tocou fogo de noite. Isso fazia a festa da imprensa. Então, eu tenho hoje colecionado uma pilha de documentos da imprensa de todo tipo de coisa, gente falando bem, gente defendendo, gente falando mal. É muito legal essa discussão. E várias pessoas vieram falar sobre isso aqui. Por exemplo, Mário Barata, crítico de arte, que já é falecido, Mário Barata esteve aqui, ele escreveu sobre isso. E Paulo Brusque tinha essa leitura de que é o seguinte, vamos ocupar os espaços públicos que falem mal, mas que falem. Então, isso aí a gente garante fazer outras coisas. Então, foi assim que eu cheguei na prefeitura, já para coordenar esse tipo de polêmica. Não durou muito, porque logo depois eu voltei para o espaço cultural. Então, já em 1993, pouco tempo depois, eu voltei para o espaço cultural e aí assumi a coordenação de artes plásticas do espaço cultural. A última coordenadora foi Marlena Almeida, mãe de Zé Rufino, que saiu questões também relacionadas, eu acho, ao governo, ao grupo político que tomou conta do governo do Estado. Ela se retirou e passou ainda um ano sem coordenador e aquela velha história. Aí, de hoje, é o que? É o cara jovem, conhecido em todo mundo. Ou seja, eu não faço parte de nenhuma facção. Então, eu era uma espécie de... Bom, aqueles partidos políticos ficam ali. Eu era centrão, na verdade. Eu fazia parte do centrão. E aí fiquei, em 1993, aí teve um evento, eu acho que a gente pode depois dar um pulo grande, que também foi marcante para mim com relação à gravura, que foi a mostra sobre xilogravura xilogravura organizada por Leonor Amarante. Leonor fez um projeto. Leonor, nessa época, era muito próxima de Fábio Magalhães. Aliás, eu acho que ela coordenava alguma coisa no MASP. Coordenação editorial, coordenação de curadoria. Ela tinha algum trabalho no MASP, nessa época. E ela fez essa proposta que foi aprovada, eu acho que com algum dinheiro de algum, não sei, de algum órgão oficial do governo federal. E ela era uma exposição que falava dos 100 anos da xilogravura no Brasil. Então, foi a expulsão mais importante que a Paraíba já viu do ponto de vista de uma curadoria. Porque você tinha lá coisas de Lázaro Segal que nem o Museu Lázaro Segal mostrava. Então, você tinha, tipo, gente que você... Porra, serigrafias de Antônio Dias, xilogravuras de Antônio Dias, de uma série que as matrizes estão lá na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. As matrizes estão lá. E essas cópias eram raríssimas, essas cópias de Chile. Então, de todo mundo do Brasil. Gilvan Samico capitaneava porque estava todo mundo vivo. Então, Aldemir Martins tinha gravura dele. Então, ele esteve na Paraíba nesse tempo um time de gravadores brasileiros que você não imagina. Maria Bonomi, gente do Rio Grande do Sul que tem uma tradição também fantástica com a gravura, gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo lugar do Brasil tinha gente da gravura. E uma mostra completa, aquele mezanino de uma curadoria, de uma montagem precisa. É tanto que essa mostra depois, ela foi, dois, três anos depois, ela foi para o MASP. Ela foi exibida também no MASP. E veio gente de São Paulo, os montadores da exposição vieram do MASP. Então, foi aí que eu fui trocar informações com eles, como é que montava, principalmente papel, como é que lida com papel, tipo de moldura, tipo de limpeza, tipo de vidro que trabalha com... Então, eu virei um cara da cozinha. Eu não era nem cobrador, nem coordenador, eu estava na cozinha montando a exposição com esses caras. Só que tem um evento aí que também é folclórico, que é a sacanagem do que eu estava falando da política. Vou tirar essa palavra sacanagem. mas são coisas próprias da política. Veio por causa da grana e por causa do tamanho do evento. Veja só, a maior mostra de xilogravura do Brasil ia ser aberta na Paraíba, ia ser inaugurada lá, feita em parceria com o MASP, com o Sesc, São Paulo, todo mundo. E aí, todo mundo que tinha uma coluna de artes plásticas no Brasil estava aqui, na Paraíba. Angélica de Moraes, gente que tinha coluna na Veja, no Estadão, todos os grandes veículos de mídia do Brasil mandaram uma pessoa para a Paraíba. Todos eles mandaram. Estadão, todo mundo, Folha, todo mundo, a Veja, principalmente gente que tinha coluna para cobrir isso. E o que aconteceu na abertura? O governador, cara, deu um tiro no ex-governador. a mostra ia ser inaugurada de noite, tipo de oito horas da noite, e de tarde o governador soube que alguém falou mal do filho dele e que tinha sido o ex-governador. O ex-governador é aquele cara que eu falei que era o Dito, que era o cara que tinha doutorado em filosofia, direito à filosofia, essas coisas todas na Alemanha. Esse cara estava num restaurante, pois o atual governador foi lá e deu dois tiros no cara. Cara, resultado, a mídia do outro dia no Brasil todo não era xilografura, passou a ser o tiro. Porra, cara, é muito azar, cara. Você imagina a Angélica de Moraes ter que fazer uma matéria sobre o tiro que o governador deu no ex-governador, porque isso foi um assunto do Jornal Nacional. isso só acontece aqui, cara. Você já ouviu falar do cara, e aqui já tem a tradição do tiro, que você sabe que o João Pessoa foi assassinado e tal, governador matar. Então, isso aqui, pelo amor de Deus, cara, eu olhei para Leonor Amarante e disse, pô, Leonor, que azar, que azar, filho da mãe, cara, como é que pode? A gente ia sair, imagina, a gente ia sair no outro dia na Veja, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, com um tema que é sempre muito caro e quase nunca o Nordeste aparece, que é o tema da cultura. Tudo aqui, tudo de ruim, a gente levanta essa tese, mas não é só o Nordeste, mas tudo que aparece de uma cidade ou outra é o que ela tem de ruim. Uma bobagem que foi feita, foi lá na Paraíba e tal. Porra, e a gente, no dia que a gente está para praticamente receber uma honraria dessa, que era aparecer no Circuito Nacional com uma amostra importante, fazendo uma releitura, fazendo um mapeamento e uma abordagem dos 100 anos da xilografura no Brasil, que começa com o Cordel, porque a xilografura foi escolhida, começando na Paraíba, por causa da tradição do Cordel, da literatura do Cordel. E a gente, infelizmente, perde para o tiro do governador. Mas aí... Jorge, fala, 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 desculpa. Mas aí eu já fico consolidado, porque isso já faz parte, isso foi em 93, eu já estou como coordenador e continuo lá, tendo essas experiências. Qual foi a primeira exposição que você assinou a curadoria e quando você começou a ser chamado também como curador pelas pessoas, entendeu? É. É aquela confusão que eu falei no começo. Algumas coisas eu considero que foi organização, coordenação, organização da exposição. A curadoria com esse termo, com esse nome, ela vem se dar já nos anos 2000. Primeiro que eu já estou com muito tempo no Estado. O Estado ele amarra você. No caso especial, mudado do caso especial aqui da Funesta, mudava os governos e você ia ficando, porque você era um técnico. E sempre havia uma promessa de que vamos fazer um museu aqui, vamos fazer e tudo. e meu sonho era exatamente um idealista, como eu, sempre pensava em que amanhã vamos ter a grande exposição, vamos fazer isso, vamos fazer projeto, vamos ter dinheiro. Sempre tínhamos as chances, porque foi criado um festival nacional de arte, de fazer as coisas a partir dos festivais. Então, esses festivais, eles começaram, na verdade, a me levar a ser curador, porque era assim, a área de artes plásticas era um festival que só podia acontecer naquele espaço, porque ele abrangia, ele ia abarcar todas as técnicas, todas as categorias. Então, o teatro ia ter teatro, no outro teatro ia ter música, no outro espaço ia ter dança, no teatro de arena ia ter cinema, lá no cinema, ia ter tudo. Talvez fosse esse formato de festival, ele só caberia, festival completo, de todas as artes, se fosse num espaço físico como aquele de Sérgio Bernardes. Então, foi criado esse festival e ele propunha que um cara de artes plásticas criasse alguma coisa. Então, aí veio... Aí eu me senti curador, a gente está falando de 94 e em diante. Eu me senti curador, porque, por exemplo, eu convidei Zé Rufino para ele fazer um workshop com artistas jovens. E Zé Rufino, e discuti com ele que tema vai usar, a gente fazia esse workshop 15 dias antes do evento. E o resultado do workshop era apresentado no evento. E a gente, de repente, criou um prêmio para o destaque daquele workshop. Então, o Zé Rufino fez um workshop chamado Coisas, que discutia não só mais a pintura, mas discutia toda a questão relacionada a o que é coisa. E partia de um texto, de uma música de Arnaldo Antunes, que, como era amigo de Zé Rufino, ele cedeu que a gente podia usar aquele nome, aquelas coisas todas. Então, eu já comecei a trabalhar aí com essa possibilidade de fazer curadoria. Depois, trouxemos outros artistas do Senado Nacional. Eu lembro que, basicamente, a gente teve uma festa uma vez, trouxe de uma vez só o Fernando Coquerali e a Anabella Geiger, que, coincidentemente, lançaram aquele livro sobre geometria e palestras. Então, a gente estava sempre trazendo pessoas de vários lugares para esse tipo de workshop, para esse tipo de atividade. Mas tem uma outra coisa que volta àquele ponto do provincianismo lá de artes. É que os artistas começaram a dizer que um festival desse e a gente não está dentro, Diógenes só quer fazer workshop, como é que a gente pode participar disso? Então, aí eu vi que ia sobrar para mim. Aí foi quando eu fiz o primeiro trabalho de curadoria. Foi quando eu criei a Bienal do Desenho e a Bienal da Gravura. Só que a Bienal do Desenho tinha tudo, menos desenho, porque a ideia era quebrar com isso. Tanto que na Paraíba, na época que teve uma Bienal dessa, teve aqui Lisete, Lisete Lanhado, acho que ela estava já na Bienal, era o período da Bienal, e ela perguntou, pô, o negócio de Bienal de Gravura, Bienal de Desenho, é um negócio acadêmico. Eu digo, vá ver, vá ver o que é o resultado. Por exemplo, chamei Divino Sobral, Divino Sobral fez uma curadoria, dentro da curadoria, porque ele foi fantástico, e ele colocou, era uma curadoria sobre desenho, era uma exposição sobre desenho, que chamava Desenho a Tudo. Isso é década de 90, final de 90. E aí ele mostra trabalhos de autênticos desenhistas, como, por exemplo, Gil Vicente, mas ele mostra também pessoas que eram, que faziam gravura, que faziam escultura como desenho, como desenho, porque o título da curadoria da mostra é Desenho é Tudo, ou Tudo é Desenho, para provar exatamente que o desenho estaria desde o storyboard de um filme, pelo projeto arquitetônico de uma obra, até como obra final, que é o caso de Gil Vicente. Então, a gente começou a discutir isso. Então, a Bienal, que a cada dois anos era uma Bienal de Gravura, a Bienal de Desenho, dois anos depois é a Bienal de Gravura. Então, na de Gravura também, a gente trouxe Maria Bonomi, que deu uma puta oficina, ela foi lá para, você conheceu aqui na Paraíba, Itacoatiara, a Pedra do Engar. Então, ela foi para aquelas inscrições, para aquelas gravuras, e aquilo é uma gravura, é uma gravura rupestre. E ela foi para aquilo ali, andou por aquela região toda e com um grupo de artistas fez uma porrada de experimentações, que é a cara dela, você sabe o que ela faz. Gravura e escultura, aqueles trabalhos enormes de xilogravura dela, mas também ela faz escultura, murais e tudo. Então, Maria Bonomi fez essa ponte como divino, da gente quebrar com o termo gravura e o termo desenho. Então, essa foi a primeira experiência coletiva. Eu não era o curador exato, eu era parceiro daquela curadoria e atuava por trás, coordenando. Isso tudo para evitar que os artistas da Paraíba fizessem pressão, porque quando eles iam reclamar, eu dizia, se inscreva, se inscreva, tem a Bienal, se inscreva aí de desenho, você é desenhista ou então é de gravura, você é gravador, então era uma forma de não sobrar para mim aquela cobrança de toda aquela arte atual paraibana querer mostrar as obras nesse festival. Então, isso foi a experiência e, a partir daí, de fato, aí começa a ter uma curadoria por um edital que eu venci. Foi um edital pequeno lá no Banco do Nordeste que foi da exposição inaugural do Banco do Nordeste. Isso aí já é 2006, quer dizer, é um pulo grande, mas é uma curadoria, porque o Centro Cultural ia ser inaugurado daqui a seis meses, então eu tinha todo o tempo do mundo para propor um texto, uma ideia, escolher os artistas. E, como era no sertão, não sei se você foi em Souza, você conhece esse Centro Cultural. É um oásis lá, porque é alto o sertão da Paraíba e esse Centro Cultural faz a diferença, porque ele tem uma sala de apresentações, uma sala de concertos de 200 lugares com uma das acústicas mais perfeitas, quer dizer, se pode dizer que tem acústica perfeita, mas genial e tem uma área de exposição. Vários artistas já usaram, o próprio Zerrufino fez um belo trabalho lá usando aquele espaço. Então, você imagina no alto sertão da Paraíba. E essa expulsão que chamou Terra Ignota, Homem do Norte, que tem a ver com o Zé Américo de Almeida. Zé Américo de Almeida, na década de 20, ele foi contratado pelo presidente da República, que era epitácea pessoa, paraibano, para fazer um mapeamento da situação da seca na Paraíba. E ele, jovem, Zé Américo tinha 22 anos, 20 e pouco, então ele fez esse mapeamento e ele ainda não era o escritor regionalista conhecido, parceiro de Zé Lindo Rego e Companhia Limitada. Ele não era esse cara que fez a famosa, que escreveu a famosa Bagaceira, que é um dos pilares do movimento regionalista, da literatura regionalista daquela época. Mas esse levantamento científico é poético. Ele descreve o relevo com uma beleza que parece graciliano quando está como um burocrata tratando de um, dando um parecer técnico. É uma poesia pura quando ele se refere principalmente ao relevo. Então, o que Zé Américo faz, ele chama de terra agnota, que é uma terra desconhecida, e ao mesmo tempo o homem do norte, porque você sabe que até um tempo atrás, quando alguém falava que você é de onde? Eu sou da Paraíba. Ah, eu não conheço o norte. As pessoas sempre, principalmente do sul e do sudeste, sempre diziam que nós todos, da Bahia para cima, é do norte. Como também a gente fala que tudo é sul. Então, daí vem o homem do norte. Então, o Zé Américo leva o livro falando da terra e falando do homem. Então, basicamente, foi o cerne, foi a base dessa curadoria. E uma situação bem acadêmica seria procurar os artistas que trabalhassem esse homem, que a gente chama de homem do norte, e essa terra. Então, veio desde uma obra de Marlena Almeida, que trabalha com a terra, com argila, com resíduo terra, até uma pessoa que desenha um cangaceiro. Quer dizer, uma coisa mais, principalmente, por quê? Que é uma coisa fantástica, que eu acho, na curadoria, que é a questão da educação. Essa expulsão estava preparada para ser mostrada ao povo. Não era para crítico, não era para jornalista, não era para intelectual, nem para acadêmico, era para o povo. Então, era fundamental que as pessoas tivessem uma leitura, uma narrativa, de certa forma, acadêmica, mas para que eles se reconhecessem ali. Tanto que tem uma coisa muito interessante, que quando a inauguração é feita por Gilberto G, era o ministro, ele que inaugurou, e quando ele foi dar a entrevista, ele fez questão de ir para a sala de exposição. Ele disse, não, eu quero como fundo da entrevista que eu vou dar que tenham obras aqui que mostram quem vocês são. Foi um caso à parte dessa... Então, para mim, eu sinto que foi aí a primeira curadoria que eu fiz. Quando eu estava vendo aqui, você se torna membro do corpo curatorial da Aliança Francesa, aí em João Pessoa, que tem um espaço de exposições, que eu sei que é super importante. Enfim, várias pessoas que eu conheço fizeram exposições aí. E em 2003, você começa a trabalhar no Energiza. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Diógenes, como é a sua relação com o Energiza. E para a gente começar, já que você fez várias coisas lá, eu queria que você falasse também da importância dos editais de ocupação e do prêmio Energiza que teve por um certo período. Porque também conheço várias pessoas que participaram e que acharam que foi uma experiência muito bacana. Bom, eu vou falar primeiro da Energiza. A Energiza foi uma situação assim, nessa período dos anos 2000, no começo dos anos 2000, houve a privatização da concessão de energia em alguns estados do Brasil. A Paraíba é um deles. Então, chamava a Saelpa e um grupo mineiro comprou a Saelpa. Só que tem um detalhe aí que é muito interessante. O grupo era de Cataguases. Se alguém fizer mais uma pesquisa mais aprofundada, vai descobrir que Cataguases tem uma importância cultural enorme, principalmente para o cinema. Humberto Mauro, quer dizer, um dos caras que inaugura o cinema no Brasil, é natural lá de Cataguases. A família, que é uma família, a família proprietária dessa empresa, é toda de mecenas. o cara era amigo de Augusto dos Anjos, que Augusto dos Anjos, quando foi para o Rio de Janeiro, ele não deu certo, acabou se transferindo para a Leopoldina, que é vizinho, a cidade vizinha, a vizinha a Cataguases. E foi um dos patriarcas, um dos donos dessa empresa que se tornou amigo de Augusto dos Anjos, que deu uma casa para ele morar, coisa desse tipo. Então, é uma cidade que tem uma tradição na área cultural enorme. Eu lembro daquela revista do Caillet d'Architecture, aquela revista francesa, que dedicou a capa e umas 30 folhas a Cataguases. Você imagina isso nos anos 70. Uma revista importante da arquitetura mundial dá uma... Por que isso? Porque muitos prédios são de Lúcio Costa, Niemeyer. Você encontra a Milka de Castro na praça. a empresa que adquiriu a Saelpa era uma empresa que investia em cultura. Então, a melhor coisa do mundo não poderia ter. Foi como dizer, que coisa boa. E aquele prédio que acho que você conhece era da antiga empresa e alguém lá da empresa disse, não, essa aí é a tradição nossa em cada lugar que nós temos a responsabilidade da concessão de energia, a gente tem uma usina cultural. Então, aqui não vai ser usado para depósito nem para a parte administrativa, nada. Vamos fazer uma reforma aqui e essa reforma para ocupar o espaço como usina cultural. Só que aí entra um detalhe. Mônica Botelho, que é filha praticamente do dono da empresa na época, porque hoje ela é uma holding, ela é uma empresa muito maior, tem capital de vários lugares. Então, Mônica Botelho, ela é muito coincidente, é amiga de André Parente, consequentemente é amiga de Fernando Coquiarale, ela indica já Fernando Coquiarale para fazer, para ajudar. E Fernando indica uma irmã praticamente, porque é uma Cleide, chama Cleide Barros, Cleide morou com ela no Rio de Janeiro, com ele no Rio de Janeiro. E Cleide, você não sabe dessa, eles dividiam um apartamento, era Cleide, Paulo e Fernando, Paulo Herkenhoff, Fernando Coquiarale, e Cleide, os três dividiam um apartamento no Rio. Eu acho que eles dividiram durante 10 anos, 20 anos, sei que Cleide voltou para Paraíba, era aposentada, professora aposentada da Universidade na área de Linguística, e aí Fernando indicou ela para tomar conta da usina cultural. e, por consequência, a primeira exposição que foi montada nesse espaço teve a curadoria de Fernando. Foi um salão, uma espécie de salão de arte, apenas para pessoas das cidades, artistas das cidades, onde a Energiza tinha atuação. Então, não foi um salão nacional, era um salão regional, mas com artistas de Minas Gerais, de Sergipe, Nova Friburgo, e tal. E Fernando foi o curador. e aí eu entro para montar a exposição. Então, no primeiro momento que eu apareço na Energiza é para montar as exposições. E aí, passei a trabalhar com Mônica e com Cleide, que a gente passou a montar todas as exposições, porque as exposições nessa época vinham prontas de Minas. Eram exposições. Por exemplo, Marco Paulo Rola fez uma exposição fantástica, fantástica, uma coisa mais linda, porque foi uma função complicada de montar. Ele ficou aqui praticamente na parede uma semana e tinha uma performance em vídeo. Quer dizer, eu me lembro que a gente foi, como é que a gente soluciona dentro de uma sala você ter uma outra sala preta para você exibir uma performance. E a gente teve que fazer uma sala preta, quer dizer, foi construído tudo e está a parte de engenharia misturado com a parte de curadoria, que não foi minha, claro, mas eu atuei e aí fui ficando. E aqui na Parede você vai ficando, porque... E aí tem a outra famosa história da exposição, da coleção de Lili Marinho, que o governo do Estado resolveu, não sei como isso, trazer uma exposição de Lili Marinho ou uma parte da exposição para aquele espaço. E o cara que era o curador, era um francês que tinha sido embaixador do Brasil ou consul da França no Brasil, alguma coisa eu não lembro exatamente, e que era o braço direito de Dona Lili para esses assuntos, talvez um consultor dela para essas questões da coleção e tal. E aí ele chegou para encontrar comigo para decidir como seria a montagem. E quando ele me mostrou umas obras, aí eu fiz um comentário, é como se eu dissesse assim, esses portinários aqui são daquela fase tal e tudo. aí ele perguntou a Cleide, Cleide, e esse montador agora é crítico? Que história é essa? Que ele também dá opinião sobre as coisas. Então foi aí que a gente passou a se conhecer e aí ele viu que eu já era sócio da Associação Brasileira, da Associação Internacional, e ele achou muito estranho que um montador tivesse tanto conhecimento. Mas é de novo o que eu disse a ele, é coisa daqui, da região. Aqui o cara escreve, o cara monta a exposição, ele é artista, ele publica, ele faz a curadoria, quer dizer, é um tempo, né? Hoje nem tanto, mas na minha, nesse período, especificamente, 2005 para trás, era assim, era basicamente assim. E daí foi ficando, né? Energiza e a gente passou a ter acesso aos que é a coisa melhor, porque em 2005 em diante eu passo a fazer parte da Câmara Setorial, que era aquele colegiado setorial de artes visuais em Brasília, que é quando começam a proliferar os editais no Brasil, editais da Caixa Econômica, edital da Petrobras, edital do Banco do Brasil, edital da Funarte, então toda hora tem um edital, é coisa fantástica. E o edital, ele seguia questões discutidas nas Câmaras Setoriais, né? Uma das questões era a reserva. Por exemplo, um edital, se fosse na época de FHC, tinham dez vagas, seriam ocupadas por Rio e São Paulo. Questões, mérito, claro, por mérito. Então, mas os editais da era, né? Juca Ferreira e Gilberto Gil, eles passaram a reservar, por exemplo, Orlando, lá do Pará, Orlando Manés, que teve edital, a gente ali do Sul, então você ia garantir que curadores e instituições de regiões pudessem ter acesso àquela verba e realizassem os projetos. Então, a gente, por exemplo, a gente ia brigar, entre aspas, com os nordestinos, com outros estados para termos nossos projetos aprovados. Então, isso aconteceu, a gente teve algumas, umas três exposições ou quatro fantásticas, uma com o que envolve Helio Oiticica e Jackson Ribeiro, outra que é a primeira vez que eu fazia na curadoria. Eu estive no Rio de Janeiro, quer dizer, eu chamo curadoria porque houve um tempo de pesquisa. Eu estive na casa de Helio Oiticica, eu estive com César, com César Oiticica, César Pai, tentando ver, porque vocês, eu falei para você, mas muita gente não sabe, Jackson Ribeiro era muito amigo de Oiticica. Há muitas obras que Helio Oiticica resolve, mas quem executa é Helio, principalmente essas coisas relacionadas a objetos. Por outro lado, por exemplo, os parangolés, na época, a mulher de Jackson é que confeccionou os parangolés e Jackson também era amigo de Eligia Clark, era amigo de Eligia Pappi. Tem uma história curiosa que é quando alguém, quando o Fernando me apresentou a Eligia Pappi no Rio de Janeiro, ela disse, quando o Fernando apresentou, claro, dizendo, está um Paraíba aqui para você conhecer. Aí ela disse, eu tenho uma paixão por outro Paraíba. Aí eu disse, quem era esse? Era Jackson. Então, esse Jackson, que não é conhecido por ninguém no Brasil, morre no anonimato e tem uma relação fortíssima, que depois a gente fala melhor com o Hélio. Hélio escreveu textos sobre ele e tudo. E a gente conseguiu fazer um projeto aproximando essas duas figuras. Essa questão, então, não é uma coisa muito ampla, mas eu sempre acho que o seguinte, as pretensões todas das curadorias que eu fiz são pretensões menores, porque eu sempre estava preocupado com a minha mãe que ia ver a exposição. Como é que minha mãe ia sair daquela exposição? É diferente quando você escreve um texto para um livro de arte, é diferente quando você escreve um texto para um jornal diário. É que eu tive essa experiência, passei cinco anos escrevendo todos os domingos no jornal em João Pessoa. Então, é preciso que o texto que vai ser publicado no jornal, uma lauda e meia todo domingo, num lugar com destaque, é preciso que minha mãe entenda, ela tem que dar o feedback, ela tem que dizer assim, estou entendendo nada que você escreveu. Isso não é o trabalho crítico de arte. Então, eu sempre achei que a curadoria, a organização, a coordenação passavam por essa questão da educação, da mediação. Então, o investimento nosso era primordialmente na mediação, na educação, como as pessoas iriam receber aquelas exposições. Eu queria que você falasse um pouquinho, aqui já caminhando para um final, sobre a importância das publicações da sua trajetória, porque você fez esse dicionário, quer dizer, antes, é, claro, você fez esse dicionário maravilhoso das artes visuais da Paraíba e os seus textos, como crítico, saíram também na publicação, o ensaio sobre artes visuais da Paraíba, 2005, 2010, e você também é um dos editores da revista Segunda Pessoa, que está toda online e que é super bacana também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a importância das publicações e como é que foi especialmente a concepção desse dicionário e da revista Segunda Pessoa. Tudo começa lá no livro que eu organizei para a FUNARP, o Núcleo de Arte Contemporânea. Na verdade, a FUNARP fez o convite através de, se não me engano, foi Glória Ferreira para organizar. Só que o seguinte, eles deram prazo de menos de seis meses. Então, como é que eu ia fazer uma pesquisa sobre o NAC com menos de seis meses para um livro com 130 páginas? Então, conversando com o Raul Corrula e com o Chico Pereira, a solução era a gente fazer uma espécie facsimile, ou seja, pegar tudo que foi publicado e fazer por ordem cronológica, republicar isso. E o complicado foi que, como se tratava de textos autorais, eu tive que pegar a autorização de todo mundo. Então, eu trabalhei organizando isso. E o interessante é que quando, por exemplo, pessoas como Paulo Sérgio Duarte, ele disse, não, eu discordo daquilo que eu escrevi. Como é que a gente resolve? Eu digo, Paulo, vai sair a data que você escreveu. Ninguém vai ler esse livro, não, é só para a gente cumprir o negócio. Fique tranquilo. Não, porque eu não concordo mais, não. Aquilo que eu escrevi e tal, foi complicado. Mas aí convenci ele, como outros também. E tinha coisas, por exemplo, curiosas, tipo, Roberto Pontual é falecido. Eu não tive acesso ao viúvo que estava em Paris, apesar de conhecer. E aí tive que ir para o jornal. Eu tive que ir no Rio de Janeiro conversar com o editor do jornal Globo para que ele, como editor, autorizasse a publicação, já que os textos de Roberto Pontual foram publicados naquele jornal. E, no fim, foi a primeira experiência que eu tive com... O livro não tem imagens, ele é só texto, e são todos textos que já foram publicados. O legal é porque tudo fica num lugar só, entendeu? Ou seja, esses textos existiam, mas eles estavam colecionados em cadernos, em escarcelas, aqui em João Pessoa. e também porque eu passei a... Eu tive que ler todos os textos, sem falar de outros textos que eu não li, quer dizer, que não foram publicados, mas eu acabei tendo acesso a muita coisa, a história do NAC. E o resto da história se explica assim, por aquilo que eu falei anteriormente, o síndrome de Diógenes, vai acumulando e guardando tudo que vem pela frente. Eu não sabia... O dicionário, por exemplo, é esse, que um dia ele serviu para alguma coisa, porque eu descobri que eu tinha informações sobre artistas que eles nem têm. Imagina, um artista mandar um currículo para mim e eu corrigir. Imagina isso. O cara disse, eu fiz uma exposição em tal lugar. Eu digo, não, não foi nesse lugar, nem foi nessa data. Eu tenho o catálogo, eu tenho o folder, porque eu tinha isso tudo arquivado. Então, isso facilitou. O dicionário, ele surge com essa ideia de agrupar de novo na questão da educação, da mediação. O dicionário tem esse papel de apresentar, está aqui, está todo mundo junto, apesar de que é uma classe pouco unida, muito pouco unida, mas está todo mundo junto. Inclusive, eu tive que botar todo mundo, goste eu ou não, porque aí foi um papel de historiador a partir das coisas que eu tinha colecionado. Eu dei uma configuração, a gente está terminando de atualizar o site, porque o problema do dicionário impresso é que surgem artistas a cada semana e morrem artistas também. Não a cada semana, mas morrem artistas. Então, para atualizar o dicionário, eu tenho que ter a versão online. Isso vai estar em breve, no ar. Ao mesmo tempo, isso significa também um trabalho de curadoria, porque eu tive que perguntar para mim mesmo, definir comigo mesmo, onde é que vai entrar o curador no dicionário? Quer dizer, o meu aspecto crítico vai estar exatamente no tamanho do verbete. Ou seja, eu que vou decidir pelo tamanho do verbete é a importância daquela artista. É sutil isso, ninguém percebe, mas foi uma forma que eu encontrei. Por exemplo, Antônio Dias tem quatro páginas. Por quê? Porque Antônio Dias é um paraibano. E a outra coisa boa é que eu acabei descobrindo gente que eu nem sabia que era da Paraíba, porque o dicionário, Rafael, ele abarca gente que passou por aqui, gente que é daqui e foi embora, e gente que é de outro lugar e veio para cá. Até passar por aqui eu coloquei. Gente que passou, porque teve muita gente que passou aqui e teve importância. Por exemplo, um cara chamado Domenico Lazzarini era um artista do Rio de Janeiro que era artista abstrato italiano que veio à Paraíba dar aula de abstracionismo. Veja só, todo mundo aqui daquela fase de só pintar marinhas, só pintar retrato, ele veio introduzir o abstracionismo informal a uma galera aqui nos anos 60. Então, um cara importante. Eu botei, claro, botei ele no dicionário. Recebi até, por causa disso, mensagens da família dele lá na Itália, porque foi um cara importante. ele foi um cara importante na Itália, no Rio de Janeiro também. Então, o dicionário tem esse papel de história também. A versão online, eu acho que vai torná-lo mais acessível, porque o dicionário, ele tem 450 páginas, quase 500 páginas, um quilo e meio, mais ou menos. E eu lembro que eu levei para o Recife, numa visita que eu fiz lá, e eu mostrei a uns artistas, e aí um artista virou para o outro e disse, porra, se a Paraíba tem um quilo e meio, cara, a gente tem que ter uns quatro quilos. Eu digo, pronto, tudo bem. O problema é fazer. Só que o seguinte, aí alguém lá disse, só que o Diorne fez. Ele fez na Paraíba com a ajuda do Petrobras, ele fez, a gente não fez. Então, vamos aí. e os textos, eles vão na sequência daquela que eu falei da produção dominical. Todo domingo tinha um texto que eu dava primeiro, como eu digo, vou repetir para a minha mãe, para dar um veredito. Às vezes, ela dizia, meu filho, não entendi nada. E aí, isso era uma espécie de termômetro, era uma referência para que eu tentasse chegar a mais pessoas, porque o jornal é aquela história da crítica de arte no jornal. Não existe mais no Brasil. E você sabe que nos anos 50, 60, 70, tinha que sair na coluna do jornal para ser artista. O comentário, a crítica, geralmente, eles estavam a serviço de uma galeria, escreviam para os amigos, mas o que importa? Naquele tempo, se fazia isso e hoje não temos mais. A gente não tem mais essa crítica. E dentro do que a gente não tem mais, veio a revista Segunda Pessoa, porque a gente também descobriu uma coisa muito simples, tipo, os textos que se produziam eram restritos àquele mundo que conhece Frederico Moraes, cinco, seis pessoas, ou eram apenas para o mundo acadêmico. Quando você tem, no curso de artes visuais ou mestrado, quando você tem uma produção acadêmica, quando você tem uma revista científica, aí aquela produção fica restrita também àquele mundo acadêmico. Então, ou o texto ficava no catálogo do artista ou o texto ficava na revista do curso de artes. E aí a gente... Eu pensei da revista para fora. Ou seja, primeiro que não precisava ter aquele formato de artigo, entendeu? Com a bibliografia, com comentários, com isso. Não, vamos fazer um artigo qualquer. A pessoa colabora e a gente publica. Depois, papel jornal, que é... Já estou falando que as fotos tudo seria preto e branco. Vai de encontro aquela leitura lá da revista do passado, Guia das Artes, Revista Galeria. Vai de encontro. Mas era o que temos para hoje. E com papel jornal, cara, para o que me pareça, fazer 10 mil cópias era de graça. Você fazer 10 mil cópias de uma revista, de uns 64 páginas, em preto e branco, em papel jornal, era muito barato. Era mais caro distribuir. E a gente começou a distribuir assim. Eu mandava um pacote para o Parque Lage, 100, 200 revistas. A gente fazia 10 mil. Isso com verba patrocinada por editais chamado Edital Pro Cultura, da Funarte. A revista foi a segunda leva dela. porque a primeira foi o Banco do Nordeste que patrocinou. E havia outras na época, outras revistas. Eu lembro que havia número, um capacete do Rio, várias revistas de formato artesanal. Não digo artesanal, mas esse formato, entre aspas, simples. Porque o objetivo era jogar para cima. A palavra distribuir cabia muito bem nessa história. Então, a gente distribuía. Pessoalmente, vinha gente na Paraíba, eu mandava um pacote. Então, havia que a gente mandava aquelas revistas que a gente mandava pelos Correios, mas também o público que chegava aqui, todo mundo que chegava levava um pacote. Tipo assim, te vira, leva, distribui com teus amigos. Então, na época, a gente recebia um feedback do Brasil inteiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul. E a gente mandava especialmente para galerias de arte, museus de arte e escolas de arte. Era o público, porque a gente sabia que ia ter alguém interessado em ler, alguém interessado no que estava ali. E sempre eram textos abertos. A gente convidava, todo mundo quer publicar, todo mundo quer ser lido. E aqui e ali, a gente pagava alguém, para não ficar chato. Quando alguém cobrava, quando alguém cobrava, a gente acabava pagando um dinheiro simbolicamente, claro, mas era para fazer funcionar a revista. E agora, mais recente, um jovem estudante de arte que eu considero uma pessoa muito capacitada, ele está querendo retomar a revista online. Ela passa a ter, para voltar à revista, porque eu acho que, assim, a gente vive, nesse tempo de pandemia, uma coisa ligada muito ao efêmero no sentido do virtual. que eu estou aqui conversando com você, mas isso vai ser gravado, vai estar em uma plataforma, vai estar em um arquivo. Não sei quem vai ver, mas, de certa maneira, vai estar gravado. E a revista, na medida em que ela é física, ela tem o atrativo de ser física, você sente o cheiro do papel, o cheiro da tinta, mas ela também fica registrada lá. Se você não leu a revista física, eu indico o link, você lá consegue baixar em PDF, a revista, ou então eu lê na própria, no notebook, na tela do computador. Então, a revista tem essa possibilidade de voltar à forma online dela. E ela, durante um tempo, fez um sucesso grande, por isso. Ou seja, de novo, voltando ao tema, a educação, mediação, ela sempre estava próxima dessa questão que eu bato sempre na tecla. Como é que você enxerga hoje em dia essa relação entre a Paraíba e os outros estados dessa grande área que a gente chama de Nordeste, né? Se você acha que há uma integração ou não, se você acha que a Paraíba é muitas vezes eclipsada por estados maiores como a Bahia ou como o Pernambuco, etc. E o Ceará também. E a segunda pergunta que eu queria te colocar é, no começo da entrevista, antes da gente gravar, na verdade, se não me engano, você falou um tema engraçado. Você falou assim, não, eu sou um dinossauro e já vi muitos cometas por aí. Então, já que você já viu muitos cometas por aí, eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é a sua relação com uma geração mais jovem de artistas, né? Assim, já que você está trabalhando com cultura, digamos assim, como coordenador barra curador. desde ali dos anos 80, já são quase quatro décadas na área. Qual a sua impressão sobre os artistas mais jovens com os quais você esbarra aí em João Pessoa ou onde quer que seja? Bom, inicialmente, aqui na Paraíba, a gente sabe que é um estado pequeno, mas ela tem uma produção cultural diferenciada. Quando você, por exemplo, seja em qualquer área da cultura, música, cinema, teatro, artes plásticas também, quando você diz assim, vamos citar nomes aqui dessas pessoas ilustres, dos estados, por exemplo, você começa a concluir que a Paraíba está junto do Pernambuco, junto do Ceará e junto da Bahia, mais do que dos outros estados. Ou seja, ela tem uma produção mesmo pequena, um território pequeno, ela tem uma produção muito forte. Você tem nomes que são fundamentais na arte brasileira e são nascidos na Paraíba, o que, para mim, de certa forma, é uma bobagem, porque houve um seminário brasileiro de crítica de arte promovido pela BCA em Recife e o tema era Pernambuco. Mas eu fui falar e aí eu me senti do direito de dizer que eu também era Pernambuco por uma questão muito simples. Antes de tudo, antes de tudo, antes do Tratado de Tordesilhas, antes das capitanias hereditárias, o Brasil era dividido entre interior e litoral, os índios que moravam no litoral e os índios que moravam no interior. Foi a ideia de capitania hereditária que dividiu o Brasil horizontalmente. Se você observar o desenho da capitania hereditária, ele é um desenho reto, horizontal, a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, aí, nesse momento, o Paraíba e o Pernambuco passam a ser questões diferentes, quantas são iguais, porque a gente, antes, era tudo índio, índio do litoral, índio do interior. Então, eu me acho diferente do cara que está lá no sertão do Maranhão, no sertão da Paraíba, mas eu me acho igual ao cara que está em cima. Então, esse bairrismo, essas diferenças, eu acho bobagem. Por outro lado, por outro lado, havia, e há ainda, aquela velha história da migração. Todo mundo foi embora para o Rio São Paulo por causa da seca. Isso aconteceu com os artistas também. Os artistas foram, Antônio Dias foi para o Rio, estou falando de Antônio, mas tantos mais, pernambucanos, cearenses, foram para o Rio, porque havia lá mais chance, claro, não só econômica, mas espaço para eles apresentarem suas produções e até surgirem. O próprio Pedro Américo, que é a referência da arte brasileira brasileira do século XIX, ele é descoberto lá na cidade de Areia, naquela região, ele é descoberto por uma daquelas expedições científicas, que vinham lá para fazer um levantamento da fauna, da flora e tal, e aí tem um, como sempre, tem um desenhista que viu o menino que sabia desenhar e em pouco tempo ele foi para a Academia Imperial com a bolsa do governo da Paraíba, do presidente do governo da Paraíba e depois ele foi para a Europa com a bolsa do imperador. Então, Pedro Américo foi descoberto lá, mas teve que ir para o Rio, ele teve que surgir mesmo no Rio de Janeiro. Então, a gente sempre teve essa relação de ir para o Rio fazer as coisas, sempre teve e sempre acho que vai ter porque o Brasil, como disse, é continental, o mapeamento do Brasil, eu acho que o primeiro foi o Antártica com a Folha, Antártica com as... teve um mapeamento assim, antes disso eu soube que várias... É um texto de Valmi Ayala, falecido crítico do Rio, que ele fala nisso, que é impossível você mostrar uma arte brasileira por causa do território. Como assim? Eu tenho que passar dois anos acompanhando a produção, então não dá tempo. Fernando Coqueralho, quando estava na Fundarte no Rio, também sonhou em um salão nacional, porque você sabe o Salão Nacional de Artes Plásticas, até um tempo atrás, era a maior referência da produção brasileira de artes plásticas, mas basicamente os artistas todos eram do sul e sudeste. Eu lembro que quando chegava aqui na Paraíba o cartaz com as fichas de inscrição, as inscrições já estavam para se encerrar, porque os correios demoravam, esse pacote era entregue num endereço que não mais existia, então quando chegava na mão dos artistas já não tinha mais inscrição. Eu ficava imaginando, se na Paraíba se imagina no Amapá. No Amapá os caras vão receber só já o resultado. Então, essa ideia de Fernando uma vez chegou-se até a discutir isso. Houve um evento muito interessante organizado para o Fernando que eu tive no Rio de Janeiro que era gente do Brasil inteiro. Foi um cara da Bahia, foi uma pessoa de Pernambuco, uma pessoa do Ceará, eu fui da Paraíba, estava Ligia Papi, ele chamou também, estava Marcos Lontra, estava Tadeu Chiarelli, muita gente importante do circuito brasileiro para discutir o Salão Nacional de Artes Plásticas por causa dessa questão chamada território. E a ideia era o Salão não mais ser anual, ele seria ele seria Bienal para não coincidir com a Bienal de São Paulo e ele teria o ano ímpar todo para uma comissão curatorial percorrer o país. Isso foi em 97 que é o mesmo período praticamente da Antártica com a Folha. Então, eu acho que o Brasil é muito grande, não dá para a gente cobrar essa questão de território quando a gente tem um país enorme para dar conta. Isso é muito complicado. E acho que Pernambuco teve um evento uma vez que criou uma reserva. Os prêmios tinham que ser para Pernambuco, porque São Paulo levava todos os prêmios. Então, fizeram assim, eram cinco prêmios, quatro é para Pernambuco, um é para São Paulo, que era uma forma, porque, senão, os artistas pernambucanos não tinham acesso aos prêmios, não tinham... Essa reserva foi criticada, porque alguém de São Paulo disse, se a pessoa se a gente fizer a mesma coisa, nunca nenhum pernambucano vai ganhar um prêmio aqui em São Paulo. Então, a gente tem que entender, começar a entender a questão do território como lugar de conversa. Essa questão de que, por exemplo, eu lembro que fiz uma exposição, não como curador, mas organizei, e eu botei como título Arte Campinense, se refere a Campina Grande, Contemporânea. Era Arte Campinense Contemporânea. E Antônio esteve aqui na Paraíba e foi ver essa exposição. Eu levei ele para ver, porque ele é de Campina Grande. E quando ele viu, ele disse, que besteira é essa que você escreveu aqui? Arte Campinense Contemporânea. O que é isso? O que é isso? É como se... Eu digo, pois é, cara. É assim. Então, no fundo, quando você fala em território, tudo é artista, ou seja, tudo está no mesmo barco. O problema todo é que, politicamente, a gente tem altos e baixos. Tem um cara que é fundamental na cultura brasileira, para mim, uma referência, que é Celso Furtado. Ele é aqui do sertão da Paraíba, nasceu aqui no sertão. E ele descreve um texto dizendo que somos desenvolvidos, subdesenvolvidos. E que isso quer dizer que a gente não vai ser desenvolvido, entendeu? Subdesenvolvido não é uma condição anterior ao desenvolvido. Subdesenvolvido é uma condição. Pode ser antes de subdesenvolvido, pode ter outra coisa, mas depois continua subdesenvolvido. E ele dizia que a gente passa por uma questão cíclica sempre. Ou seja, sempre que existe uma espécie de ciclo de riqueza, logo depois vem a tragédia, tipo o ciclo da borracha. Depois do ciclo da borracha, Manaus não foi mais a mesma. A mesma coisa com o ciclo do café, a mesma coisa com o açúcar, com o ouro. Então, sempre que a gente tem um período grande de bonança, logo depois vem um período terrível. Então, ele atribui isso a nossa... A gente nasceu subdesenvolvido. É como se fosse o nosso carma, nós estamos predestinados a isso. Então, já que a gente está no mesmo barco desse jeito, não dá para ficar com raiva de Pernambuco quando o Pernambuco ganha um prêmio, os artistas de Pernambuco ganham mais. Eu tenho um livro com quatro quilos e o nosso tem um e-mail. Não. A gente tem que ver de outra forma. Até porque tem coisas mais urgentes que arte. Ou seja, somos só seis pessoas que sabem quem é Frederico Moraes. O seguinte, eu sou considerado, já disse, um dinossauro, então, eu também fui jovem. E, quando eu fui jovem, eu tive várias pessoas que me deram a mão. Várias pessoas que disseram, vai por aqui, começa ali, ajuda aqui. então, eu acho que eu tenho a obrigação, tenho a obrigação de também fazer isso. Então, na maioria das vezes, na maioria das vezes, esses projetos, eles absorvem mão de obra de jovens, porque eu sei que, para o artista jovem, não é só importante ele exibir, é importante ele ter algum dinheiro. Então, muitas vezes, eu digo, vai ter uma turma aí para trabalhar na mediação, e eu quero artistas. a gente fez um intercâmbio com artistas da Suíça aqui, que, na verdade, da Suíça e da França, eles passaram dois meses aqui e a gente, junto com a Aliança Francesa, a gente contratou 20 meninos, artistas, que ficaram como monitores desses suíços, desses franceses. Quer dizer, uma parte deles hoje mora na Europa, outros, Fabiano Gomper, você sabe, foi para a Suíça, depois, porque ele foi um dos escolhidos, ele ficou um ou dois meses lá na Escola de Belas Artes na Genebra, entre outros artistas que fizeram. Então, eu sempre acho que eu posso ajudar os artistas, não é dando conselho, na verdade, é dando uma ocupação, já que eu estou em uma instituição, já que eu estou em uma curadoria, eu quero gente jovem para aprender a montar a exposição, para trabalhar com a mediação. E sempre eu vejo que tem, surgido uma galera, mas essa coisa, Rafael, eu diria que é uma coisa aleatória. O surgimento, eu sou fruto disso. Por exemplo, eu convivi com o NAC na época que o NAC era considerado coisa de comunista, coisa de gente, é uma heresia o que estava acontecendo no NAC. Houve um abaixo-assinado contra o NAC dos artistas, aqueles artistas, claro, do comércio de artes local. Aí eu pergunto, quantos surgiram por causa do NAC? Porque eu não me considero, eu frequentei lá, mas deveria ter surgido uma porrada de gente, filho do NAC, não temos isso. Então, quando você diz, a universidade tem excelentes professores, tem excelentes professores, quantos surgiram dali? É sempre assim, quando surge, e surgir independente do trabalho curatorial de Diógenes ou da universidade, ou independente da energia, ele ia surgir, porque é uma coisa, eu não sei, talvez, posso dizer uma besta, talvez como jogador de futebol, surge do nada, todo dia nasce um aqui, e o pior é que, o pior não, o melhor é que eles me surpreendem. Iris Helena, por exemplo, Iris Helena é uma artista que surgiu, ela foi estudante do curso de artes visuais, ali com Marta Pena, mas as primeiras exposições dela foram no Centro Cultural Banco do Nordeste, lá em Sousa, e nas curadorias da Aliança Francesa, as primeiras aparições dela, e depois ela vai e ela ganha prêmios no EDP, o prêmio EDP em São Paulo, e ela ganha o prêmio também, se não me engano, no Salão do Ceará, e aí deslancha, vai embora para Brasília, ele vai e passa, está em mercado de arte e tudo, quer dizer, Iris é um exemplo, Rufino eu não falo, porque Rufino é quase um dinossauro, ele não parece, ele é aquele dinossauro mais, eu acho que é bem apresentável, mas Rufino, Rufino, ele é filho do NAC indiretamente, porque as primeiras ações de Rufino, eu creio, as primeiras coisas que ele faz, tem a ver com arte correio, e depois ele vai estudar em São Paulo, na parte acadêmica, e se envolve, evidente, com a cena, projeto nascente em São Paulo, etc. Ele surge muito bem, quer dizer, porque ele também, antes disso daí, é um cara muito inteligente, um cara muito preparado, isso é fundamental. E aí eu sinto que sempre tem, a cada ano, alguém fala de um artista, e eu sinto, você sente, você como também curador, você sabe que, quando você vai ver uma exposição, você vê a obra, mas quando você acompanha, tipo assim, daqui a um mês, ou daqui a dois meses, vê de novo aquele artista, você sente que ele é um artista que vai evoluir bem. Isso foi dito uma vez por Paulo Sérgio Duarte. Houve uma palestra dele, e alguém perguntou qual era o... o que é que ele dava de conselho para a plateia, se alguém quisesse ser crítico de arte. Aí ele disse, primeiro estudem e leiam filosofia, e depois visitem e acompanhem os artistas. Quer dizer, para ele ser crítico, curador, ele tinha que conhecer os artistas. E não à toa, Paulo Sérgio talvez seja um dos caras que mais conhecem a obra de Tunga e a obra de Antônio Dias, pelo menos de Antônio Manuel, Antônio Dias, entre outros. Porque ele conviveu com esses caras, frequentava ateliê, perguntava, questionava. Então, eu acho que, quando você começa a se envolver com os artistas jovens, você sente que o cara vai apresentar algo mais consistente, com mais destaque. Porque eu torço muito por isso, que a gente tenha cada vez menos mercado, vamos chamar assim, o mercado comercial da coluna social e mais o artista que instiga, que pergunta, que questiona, que coloca uma dúvida para a galera. Ótimo. Muito bom, Diógenes. Vamos mostrar aqui as imagens que você selecionou, então, porque eu acho que tem um pouco a ver. Queria que você comentasse brevemente um pouquinho sobre cada uma dessas imagens e por que elas são importantes para você. a primeira imagem é uma fotografia de 1979 e tem nela o reitor da Universidade, o Leonardo Cavalcante, no meio Antônio Dias e Mário Pedrosa. Mário, já no fim da vida dele, que ele morre um ano depois, mas ele veio a convite, especialmente Antônio, para a inauguração do NAC, porque ele era o cara que assinava embaixo daquele projeto. Mas o que eu quero dizer com essa foto é que houve um... Estávamos na ditadura. A gente não pode esquecer que esse reitor foi um cara progressista, mas ele era adorado pelos militares. Não sei por quê, mas ele era um engenheiro. Faleceu um pouco um dia desse. Até agora era um cara vivinho, já idoso e tal. Mas ele foi importantíssimo, porque ele instituiu na universidade, além do NAC, outras coisas, por exemplo, outros núcleos. Ele criou o núcleo de teatro universitário, criou o núcleo de artesanato, o núcleo de cinema, documentação e cinema. Esses núcleos, eles trabalhavam com a comunidade. Eles não eram... Não se atinham a trabalhar com a parte acadêmica. Eles tinham uma relação forte. Então, para mim, é o que eu sonho, essa foto é o que eu sonho para o futuro. É que a universidade, ela tome a frente, porque é nela, é na universidade que você tem o conhecimento, que você pode preparar melhor os artistas, que você pode preparar melhor o colecionador, o próprio espectador, ele frequentando a universidade, que era a ideia de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio dizia que o curso de letras não tinha a obrigação de formar escritor, mas ele podia ajudar a formação crítica da literatura. Então, para mim, o sonho é ver uma universidade trabalhando em prol da sociedade. Ótimo, muito bom. Segunda imagem aqui. É nessa mesma época, essa foto, e ela reflete para mim, é um trabalho de Chico Pereira, é uma intervenção urbana. Ela chama Um Dia de Sol. E ela consiste no seguinte, num domingo, imagina um domingo ensolarado na praia, seja Copacabana, ela vai ter centenas e até milhares de pessoas. No final, as pessoas nessa época não tinham consciência de... Aliás, nem a palavra ecologia existia. Então, no final, a prefeitura, por causa do artista, o artista solicitou, a prefeitura recolheu todo o lixo da praia e levou para uma praça, que é essa daí. Então, essa praça era o que chamava Feirinha de Tambaú. É uma praça que hoje é o centro onde vai todo mundo, onde você come um cachorro quente, onde todo mundo está passeando, onde tem um palhaço se apresentando, um mágico. Então, é uma praça em frente ao Hotel Tambaú, que ficou conhecida como Feirinha de Tambaú por causa dos hippies. Bom, e aí Chico Pereira construiu essas estruturas e os sacos de plástico se rompiam e os lixos voavam, porque o vento forte. Então, virou uma instalação de lixo. E aí as pessoas não entendiam nada, claro. Primeiro que... Estamos falando de 79. Em 79, ninguém sabia nem o que era arte, imaginava arte contemporânea, com esse nome, principalmente, uma intervenção urbana. E, para mim, reforça exatamente o projeto vanguarda que era o NAC. O NAC não só se atinha, só se preocupava com uma produção de arte contemporânea, ele também estava preocupado com a cidade. Então, vários projetos aconteceram na rua. Há projetos de pesquisa, há um projeto que eu lembro de Paulo Sérgio Duarte que ele questiona por que as casas de Cabedelo eram pintadas em cores berrantes. E aí ele descobriu as fachadas das casas, era o resto de tinta que pintava os navios, aquela tinta poderosa que os navios usam. Quando sobrava a tinta, as pessoas pintavam as suas casas. Então, ela tinha geralmente ocre, marrons próximos ao ferro, que fazia das fachadas das casas de Cabedelo uma coisa esteticamente diferenciada. E Paulo Sérgio fez um trabalho acadêmico sobre isso. Então, o NAC foi, para mim, uma referência em todo sentido. Então, esse projeto Um Dia de Sol, de Chico Pereira, eu acho que é a primeira vez que a Paraíba ouviu falar na palavra ecologia e discutiu isso. Muito bom. E aqui, a gente falou ainda agora, eu falei especialmente, é o trabalho de Jackson Ribeiro, Fernando Jackson Ribeiro. A primeira vez que ouvi falar nesse cara, é muito interessante. Quando o Mário Pedrosa morreu, a Fundação Banco do Brasil, o Centro Cultural Banco do Brasil, ali no Rio de Janeiro, no centro do Rio, fez uma homenagem a Mário Pedrosa com os artistas que viviam em torno de Mário Pedrosa. E aí tinha, claro, o nome dele, Fernando Jackson Ribeiro. Só que o seguinte, 30, 40 artistas que estavam na mostra, eu conhecia todos. Estava lá Antônio, todo mundo que teve alguma relação, Elliot Sica, todo mundo que teve uma relação com Mário Pedrosa, eu conhecia. mas quem era aquele cara? Fernando Jackson Ribeiro. Até nem nome de artista é, Fernando Jackson Ribeiro. Esse cara era o único que estava ali e que eu não tinha ideia de quem era esse cara. Então, depois na Paraíba que eu descubro que eu conheci essa escultura que está aí, mas eu também não sabia que o autor era Fernando Jackson Ribeiro. Essa obra tem uns 3 metros, 3,5 metros de altura. hoje ela está em uma rotatória na universidade, fora a parte externa do acesso à Universidade Federal da Paraíba, mas ela já circulou por vários lugares. Ocorre que o seguinte, ele morreu em 97 e, como eu disse, de forma anônima, lá em Curitiba, e ninguém fez homenagem nenhuma, ninguém fez nada e tudo, e descobriu-se que essa obra era dele. então vamos fazer uma homenagem a Jackson, vamos fazer uma exposição, descobri-se também que tinha outras obras dele aqui. Ele teve parcerias com o Hélio Oiticica e foi por isso que eu fui ao Rio de Janeiro, a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro para falar especificamente disso. Então, descobri que, por César Oiticica, documentos que diziam que vários eventos organizados por Hélio tinham a mão de Jackson. Eles eram muito próximos, muito próximos. Era como se fosse assim, Jackson era um cara que entendia de metalurgia, entendia de marcenaria, era um operário, era um cara bruto, gostava de tomar aquela cachaça, de fumar cigarro, cigarro de palha, cigarro mais tosco. E era um nordestino, aquela coisa do nordestino. Só que o seguinte, a escultura dele foi premiada uma vez no Salão Nacional, que teve como júri, chefe do júri, Pierre Restani. E Pierre se referiu à obra dele, dizendo assim, você lembra, Pierre Restani vem daquela questão do novo figurativo, dessa leitura. E ele dizia que a obra, a escultura mais perfeita que ele viu, a melhor obra que ele viu no Rio de Janeiro, era a obra desse cara. E tinha que ser, porque Jackson era parceiro de Amilcar de Castro nas alegorias da Mangueira. As alegorias da Mangueira, na época, eram um caminhão carregando uns obeliscos, umas obras, entendeu? E as obras eram Amilcar de Castro e Jackson. E Jackson vivia na Mangueira. Aliás, tem uma outra coisa que muita gente não sabe, é que foi Jackson que levou Helio Odicica para a Mangueira. Helio pediu a Jackson, Jackson, você convive lá na Mangueira, eu quero conhecer aquele povo, eu quero ir para lá. Isso foi dito numa carta que Jackson escreve, que Helio Odicica escreve, dizendo, graças a Jackson eu fui à Mangueira. É a mesma coisa que Helio Odicica, Helio Odicica, é claro que também, tem cartas que ela troca com Helio Odicica quando Helio está em Paris, cartas que ela troca com Helio que ela se refere a Jackson. Tipo, peça a Jackson que ele resolve, dá um jeito, nosso querido amigo, e tal. Aí Helio diz, eu já estou ocupando a mulher dele, fazendo os parangoléres, eu não vou dar mais trabalho a ele não. Deixa com... Depois... Então, era um cara íntimo e além, eu queria falar da intimidade deles, tem texto de Helio sobre essa obra. Então, acho muito bacana, ouvir-se falar sobre o Nack, ouvir-se falar sobre o Chico, ouvir-se falar sobre o Jackson e o... e o porteiro, e que bom que vocês se uniram e o porteiro continua lá, né? Que bom, enfim, ter essa união aí. Diógenes, caminhando aqui para o final, como eu te falei no começo, agora tem esse momento que eu chamo de pergunta surpresa, né? Então, você está sendo aqui o curador número 98 que eu estou entrevistando. Estamos aí a caminho dos 200 curadores, vamos ver se eu consigo chegar até lá ou não, já que o Brasil tem muito curador, isso foi engraçado nesse processo inteiro de pesquisa. E aí, eu vou debutar uma pergunta contigo, eu sempre bolo as perguntas no meio das entrevistas, eu vou te ouvindo falar e vem uma coisa na minha cabeça, enfim, vamos ver se a pergunta da cola e se funciona para os próximos seis curadores depois de você. Vamos lá, eu queria que você me dissesse um contexto histórico, pode ser assim, qualquer período da história, qualquer lugar do mundo, em que você, pensando agora muito rápido, gostaria de ter nascido e ter acompanhado ali de perto os artistas, as artistas e a cena toda, digamos assim. eu preferiria esse momento dos Mágicos da Terra e das exposições que acontecem naquele período. Eu fico imaginando o seguinte, você sabe, naquele Mágico da Terra tem Sildo Meirelles, mas tem outros artistas, então, imagina, a comunidade inteira tratou aquilo, às vezes, como arte, arte, não é de periferia só, não, é como artesanato quase, não, aquilo é folclore, isso não é arte, isso é folclore. E o curador, e havia uma galera discutindo isso, não, isso aqui é arte fora do contexto europeu, o eurocentrismo, aquela coisa do que tem que passar por um museu europeu para você dizer que é arte, tem que passar por um curador europeu para você dizer que é arte. Eu gostaria de ter vivido ali com aqueles artistas porque eu acho que a primeira vez eles entraram pela porta da frente em uma, na casa do outro. É diferente você entrar pelas beiradas, sabe? Então, tem, você pesquisar, fazer fotos, tem um documentário maravilhoso sobre essa exposição e eu tenho, e interessante essa coisa do contato com essa exposição que vem depois, por causa do, como eu falei, do intercâmbio com a França, que é o seguinte, eu conheci aqui na Universidade Federal uma mulher que era, o marido dela, aliás, era uma das maiores autoridades no mundo em trombone. E aí a gente ficou amigo naquele evento lá no Espaço Cultural por algum motivo e ela perguntou o que é que você quer dos Estados Unidos. Eu pedi a assinatura da Arte na América. Então, ela mandava a Arte na América para mim, durante, ela passou uns três anos mandando essa revista. Então, eu tinha a Arte na América antes da revista, você lembra, a revista Galeria, a revista Guia das Artes. e eu tenho uma Arte na América que é a capa, é o Parangolé de Hélio, na capa, é o texto de Guy Brett, como também tem, e tem uma edição quase toda dedicada aos mágicos da Terra. Então, quando eu vi aquilo ali, cara, eu ficava pensando, é como se fosse assim, é como se eu, que sou da periferia, ou seja, eu que estou à margem, de repente, eu estou na frente numa exposição fora do todo o contexto que a gente sempre recebe aqui, porque a gente tudo se refere à arte da Europa, à arte do eixo Rio-São Paulo. Para quem está no Nordeste, é como o cara diz assim, tipo, o cara que está em Souza, no sertão, ele quer ir para João Pessoa, quem está em João Pessoa quer ir para o Recife, quem está em Recife quer ir para o Rio, quem está por Rio quer ir para Nova York, então é natural esse caminho, entendeu? E aí, de repente, você atravessa todo esse caminho e cai já em Nova York, entendeu? Ou seja, ultrapassa tudo isso. Então, isso foi possível porque um curador quis, eu não sei qual era, de fato, a ideia, mas era discutir essa questão do globalismo, essa questão que estava começando, da globalização, mas ela mostra artistas da Oceania. E o pior é que o seguinte, é que uma coisa mais maravilhosa ainda, é que nem todo mundo era artista, de fato, tinha coisas assim que a gente consideraria agora como artesanato. Não, os aborígenes, por exemplo, os aborígenes lá, eles fazem aquilo lá e aquilo é arte, não é uma relação muito próxima da religião, sim, mas a arte africana é toda religião. Então, a gente teve, eu acho que esse contexto, eu dava um doce para estar no meio, pelo menos, assistindo isso aí, porque, para mim, é uma das exposições que marcam essa questão do colonialismo, pelo menos, no contexto histórico. Ótimo, muito bom, ótima lembrança, Jorge. Olha, enfim, queria agradecer muito por essa conversa toda, queria dizer que foi muito legal também poder parar e pesquisar mais sua trajetória e queria só elogiar, porque eu acho que tudo é muito louvável, acho que a sua preocupação com esse público não especializado, as publicações se organizou, as exposições também, essa relação, por exemplo, com a Energiza, os editais, a relação com a crítica, eu acho que são muitos tentáculos aí e acho que é muito bonito perceber e te escutar e ver também como as relações podem ser construídas, claro, com muitas preocupações intelectuais, com uma consistência, mas ao mesmo tempo sem se filiar necessariamente à universidade, à academia, ou a, né, assim, tem uma hora no seu currículo que você até coloca, assim, ah, Diógenes Chaves começou tal, 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 tal curso na graduação e desistiu, né, então assim, não terminou essa, não tem esse lado e acho que é muito bom pensar como é isso, como o desejo e a pesquisa podem se dar de uma forma autodidata por um lado e diretamente com as fontes como o outro, né, daí o exemplo do Frederico que você deu, o exemplo do Arte na América, então enfim, queria só agradecer muito, muito mesmo e expressar aqui a minha admiração. Rafael, na verdade, eu que agradeço, cara, porque eu acho que teve cinco ou seis horas, né, de fala que podem dar dor de cabeça e trabalho para você. É o que eu sempre digo aos editores, ó, corta. Para quem assistiu até aqui, essa é uma entrevista com o Diogenes Chaves, curador que vive em João Pessoa, na Paraíba, a gente agradece aí a sua presença virtual, lembra que nesse canal tem outras dezenas de entrevistas com outras curadoras, curadores que pensam artes visuais e relações com o Brasil, então muitíssimo obrigado e até uma próxima. Tchau.